Olá, eu sou o professor de arte e cartunista raposa, um renomado ninguém. Por enquanto, eu vou discutir no vídeo de hoje um assunto que eu já tinha debatido muito intensamente desde o primeiro turno, que o Brasil merece o presidente Jair Bolsonaro, mas talvez não do jeito que vocês estejam pensando. Depende de quem é você, se é um bolsominion ou se é alguém da resistência. E eu também vou falar porque foi muito bom o PT ter perdido essa eleição. Então, se você é petista, militante do PT, simpatizante, fica aí que você vai gostar. Se você não é, bom, fique aqui para ser acusado de petista, mamador de verbas imaginárias que eu e você temos, só porque criticamos o Bolsonaro automaticamente e somos chamados de petista. Vamos começar do começo? Isso parece redundância, mas faz sentido. Vamos analisar o público médio brasileiro. Vários testes internacionais como um dos piores povos para interpretar texto. Nós somos analfabetos funcionais. A gente sabe ler e escrever, mas a gente não compreende sempre o significado do texto, das palavras, principalmente sarcasmo e ironia. E eu, como cartunista, que utilizo muito sarcasmo e ironia, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, por favor, veja esse vídeo. Sei melhor do que ninguém como o brasileiro interpreta mal vários conceitos. Então, temos esse ponto da nossa deficiência cognitiva como povo, como nação em geral. Não generalizando, mas a grande massa. Então, isso acaba sendo refletido para a política. O brasileiro também é um tremendo analfabeto político. A gente desconhece muitos dos linguajares políticos, muitos da função do legislativo, do judiciário, do executivo. A gente costuma, por exemplo, culpar o governo federal por coisas que é culpa do governo estadual ou, às vezes, do governo municipal da sua cidade. E o brasileiro sempre encarou política como uma coisa sem ser levada a sério. Brasileiro vota em gente como Tiririca, votou em gente como Frota, Kim Kataguri, Joyce Housman. Estamos falando de exemplos recentes, mas nos exemplos passados a gente tem sempre figuras nefastas, principalmente em cidades do interior. Gente, aquele maluco da cidade, o bêbado, o cara perturbado que acaba sendo colocado como um possível vereador que a gente sabe que é só uma marionete e o povo vai lá e vota porque acha que está protestando. Veja bem, é diferente do que votar no bode ou no macaco lá do Rio de Janeiro. Como assim, sim, voto de protesto, porque a gente sabe que aqueles animais não vão assumir. É votar em gente maluca e sem se dar conta que essa pessoa é só uma marionete, é só um fantoche e quem está por trás é um ser nefasto. Para o fato do brasileiro nunca levar política a sério, como a gente viu exemplos passados e os mais recentes, o brasileiro também sempre acha que todo político é corrupto, não presta, independente de quem vota. Você pode até votar no cara bom, mas ele vai chegar lá e vai ser concupido ou vai matar ele. E assim, para ele tanto faz que ganhou, é só mais um ladrão e assim faz a pessoa querer se interessar muito menos por política. Tudo isso exemplifica porque que Bolsonaro foi capaz de ganhar. É óbvio, já foi discutido esse assunto várias vezes, eu já fiz um vídeo falando sobre o antipetismo que a mídia criou e agora ela mesmo se ferrou, afinal, o presidente elegeu a mídia como a inimiga. coisa que o PT nunca fez. Ah, mas então por que a gente merece ter essa fraude Bolsonaro como presidente? E por que eu pensei isso desde o resultado do primeiro turno? Agora eu vou explicar detalhadamente. Eu espero que você preste atenção e eu espero que se você está prestando atenção, curta, compartilhe, deixe seus comentários, afinal, esse canal é pequeno, é tão pequeno quanto a inteligência do nosso presidente, quanto a sua moral e a gente precisa de um feedback para dar engajamento nos vídeos e assim, finalmente um dia eu puder pintar o cabelo de colorido porque cheguei a, sei lá, 100 mil seguidores. O brasileiro estava motivado numa histeria coletiva até que o Bolsonaro era o antissistema. Bolsonaro falava frases comuns de fácil entendimento que fazia esse povo ficar cheio de ânimos, todo animado. Falou, olha lá, o cara é uma da real, ele não parece que está enrolando, ele é o antissistema porque eles desconheciam os 30 anos de vida pública desse cara que era uma merda, que provava que ele era um velho político cheio de vícios que agora está sendo escancarado na mídia todo dia. Mas enfim, o brasileiro estava naquela histeria coletiva e o Bolsonaro cumpria muito bem o seu papel. Então, eu tinha a seguinte análise, se Bolsonaro passar para o segundo turno, independente de quem for, seja Ciro Gomes, Amoedo, Alckmin, o Haddad, como aconteceu, independente de quem fosse, ele teria que ganhar essa eleição. Embora, é claro, que eu fiz vários vídeos para que esse merda não ganhasse porque eu sabia que ia ser uma bosta, eu sabia que seria um mal necessário. Bolsonaro é como se fosse a febre. Vocês sabem o que é a febre? A febre é um mecanismo de defesa que o seu corpo faz para tentar matar a infecção, mesmo que acabe te prejudicando e acabe até podendo te matar no processo, mas de uma maneira desesperada para o seu corpo tentar eliminar. O Bolsonaro, ele precisa ganhar para que assim a gente matasse esse fanatismo, esse culto, a personalidade, a salvadores, a pátria, a extrema direita, as disfarçadas e nova política contra o sistema quando ela representa ainda mais um sistema opressor, autoritário como o dele. Que pense comigo, se o Bolsonaro tivesse perdido o segundo turno, a gente teria um governo que ia pegar um país em frangalhos, com um monte de instituição decadente, com uma economia bizarra, um monte de desemprego. Talvez nesses primeiros quatro anos nenhum governo conseguiria fazer nada a curto prazo, talvez fizesse medidas a longo prazo. E como a gente sabe, brasileiro é incapaz de reconhecer medidas a longo prazo. Brasileiro só vê o imediatismo. Ou seja, mesmo que na próxima eleição esse governo falasse, não, mas a gente fez coisas que vão melhorar no futuro, ninguém ia entender, todo mundo ia ficar de saco cheio e Bolsonaro ia vir muito mais forte, ia vir com culto à sua personalidade, com culto ao mito, muito mais eloquente, muito mais aguerrido, muito mais fanática. Provavelmente ele conseguiria até dar um golpe de Estado a fazer uma política totalitária, dar um golpe militar, as pessoas iam apoiá-lo. Coisas que não aconteceu se ele ganhasse nessas eleições. Aliás, eu postei isso no meu blog, que ninguém lê. Ei, véio, para desconstruir esse bosta ia ser muito mais trabalhoso. Ele ganhando nessas eleições só bastou dois meses e não foi papel de ninguém, de nenhuma oposição que desconstruiu Bolsonaro. É ele próprio que se autodestrói. Ele consegue ser a situação e a oposição ao mesmo tempo. Talvez isso sim seja a coisa autêntica que dizem que o Bolsonaro tem. O conto se serve, porque ele consegue de maneira negativa ser diferente de qualquer outro. Então, ele ganhando em 2018 vai destruir totalmente esse culto, a sua personalidade, como está acontecendo. Como é o que a gente mais vê? Bolsominions arrependido, Bolsonetes arrependido, ou aquela grande massa que nunca gostou dele, mas comprou a ideia que o PT é o anticristo da política e votou nesse cara. É um dos que mais fizeram o couro de Bolsonaro e vai tomar caju no carnaval. Agora, se ele tivesse perdido e ganhado em 2022, talvez fosse muito pior. Talvez todas essas coisas bizarras que ele fala, todas essas maluquices que ele faz nas redes sociais que fazem as pessoas ficarem em choque e ter uma vergonha ali tremenda. Talvez em 2022 ele fizesse igual ou pior, mas como o mito, o culto ao mito estaria muito mais fanático, as pessoas levariam menos a sério. Então, Bolsonaro foi um mal necessário para fazer o brasileiro se dar conta que é melhor levar a sério política, é melhor parar de votar em caras malucos que falam um monte de groselhas, é melhor parar de votar em caras que participam de programas do Ratinho, Luciana de Mendes, não para fazer coisa séria, mas para fazer barraco, para fazer um show de entretenimento bizarro, moralista, tacanho. Fazer aquele sensacionalismo barato e baixo, típico de programa do Ratinho, para no final tentar fazer uma lição de moral, o brasileiro vai se dar conta e melhorar, vai continuar votando mal. Bom, o Tiririca foi reeleito várias vezes num momento até instável do país, agora que o país está indo a ladeira abaixo, seja moralmente, economicamente ou diplomaticamente, talvez as pessoas vão parar de votar em qualquer um ou achar que não é culpa deles, talvez agora eles vão realmente culpar, porque quando o Tiririca ganhava discussões políticas, era muito menos evidente e eloquente, as pessoas se interessavam menos, agora que esse partitarismo, bipolaridade, talvez as pessoas culpem realmente quem elas votaram para não ficar votando na mesma pessoa sempre. Agora imagine se o Haddad tivesse ganhado, eu tenho certeza que com o Haddad seria a mesma coisa que a Dilma no seu segundo mandato, no seu primeiro ano, só teria pautas bombas, teríamos o congresso contra a ideologia da presidente, assim como a gente teria um congresso todo do PSL como a maioria, o Haddad não teria governabilidade, teríamos uma crise, um presidente que não conseguiria aprovar nada e o PT se afundaria ainda mais. O PT já estava com a sua moral questionável por conta deles também, por vários erros, mas por conta ainda mais da mídia que criou como se eles fossem o antipetismo e não só o nono partido no ranking da corrupção, sendo que tem oito partidos piores, inclusive o partido do Bolsonaro que vocês ignoram e não só o PT, isso serviria para ideologias de esquerda, qualquer ideologia de esquerda teria o mesmo mal com o congresso conservador e do partido do Bolsonaro a gente sofreria e talvez a ideologia ficaria muito mais fraca. Assim como se fosse o novo tivesse ganhado, talvez uma ideologia liberal de direita sofresse a mesma coisa que uma ideologia de esquerda progressista que seja tivesse ganhado a não ser o Bolsonaro. Então, foi muito bom que esse merda ganhou para dar um tapa na cara de todo brasileiro e falar não vote mais nesse tipo de maluco, pesquise direito em que você vota e principalmente pare de acreditar em frases prontas, frases e efeitos. Isto, como se demonstra na prática, não funciona para governar um país, ainda mais um sistema governamental como o nosso que os políticos precisam ficar fazendo um monte de conchavo, alianças e etc. Por exemplo, o PT teria que fazer alianças com quem derrubou a Dilma e aí todo mundo diria olha lá, o PT fica se aliando a quem derrubou a Dilma, que bando de imorais, que bando de contraditórios, porque se você não se alia a esses bostas, se você não vende alma ao demônio quando está no poder, você não consegue fazer nada. Infelizmente, o nosso sistema político faz as pessoas se comprometerem em esse tipo de coisa. Enquanto o brasileiro também não entende isso, talvez eles não vão entender como funciona o jogo de poder e ficar focando em coisas erradas e não nas coisas necessárias e fundamentais para se cobrar. A não ser que venha uma intervenção divina para salvar esse governo que está fadado ao fracasso. O Bolsonaro não conseguirá se eleger nem como síndico do seu prédio. Você consegue acreditar que tem salvação? Se aparecer uma figura no governo que vai salvar e vai solucionar algum problema crucial desse país, vai ser essa figura e não o Bolsonaro. Eu tenho certeza que a imprensa que ele elegeu como inimigo vai dar créditos para ele e se em 2022 ele concorrer, essa figura vai concorrer contra e essa figura vai ganhar os votos dele. Vocês conseguirem entender? Parece irônico, até mais eu que fiz tanto vídeo contra esse bosta para que ele não ganhasse falando que talvez fosse bom ele ganhar. porque na conjuntura de tudo que acontece nesse país bizarro que só tem coisas que acontecem nesse país se esse cara não tivesse ganhado teríamos um sujeito muito mais perigoso em 2022 com culto fanático muito mais sedento e aí sim talvez tivéssemos uma ditadura que esse cara sempre deseja seus sonhos molhados lá que o Bolsonaro está lá no 5 contra 1 tem certeza que ele se imagina num porão do DOPS massacrando esquerdistas que ele detesta. Eu sou o professor de arte e cartunista raposa e eu deixo o recado final que eu deixei no meu último vídeo se você acordar todo dia e se sentir um pouco mal, desanimado anime-se você é um campeão afinal você não é o Bolsonaro todo dia que você acorda você não é o Bolsonaro você não é a párea mundial que é ridicularizada por todo mundo que consegue ser mais ridicularizado que o próprio Trump porque aliás o Trump trata o Bolsonaro como a sua vadia então entre a bosta e a porcaria o Trump pelo menos é uma bosta com poder sobre a outra abraço